Em Santo Antônio da Patrulha, através do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva, agricultores melhoraram as condições de trabalho no campo, melhorando a qualidade de vida e aumentando a renda da família. É assim que Eliette sai de casa todo dia, com a Serena, seu principal meio de transporte. Esse é o teu meio de transporte aqui? Sim, sempre foi, faz 14 anos que eu tenho ela, para onde eu preciso eu vou com ela. Ela leva o Yuri, de manhã cedo a gente sai daqui 5 horas da manhã para pegar o ônibus, que passa 20 para 7, só que tem que achar um lugar para largar ela lá no pasto, para depois a gente poder pegar o ônibus. Eu uso também para ir no mercado, posso ir pelo campo aqui, posso ir pela estrada, sempre com ela, é a minha companheira. Proprietária de uma área rural na localidade do Lajeadinho, no município de Santo Antônio da Patrulha, Maria Eliette Barbosa da Rocha, foi uma das contempladas do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva. Moro aqui com os meus dois filhos, um estuda de manhã, o outro à tarde, e eles descem, pegam a micro ali, que passa aqui pertinho, e eu já venho para a Lida, do galpão, já começo o Moecana e manter os bichos dando remédio, vacinando, cuidando do alimento deles também. A minha vida é essa, já vou para dentro, já faço um fogo, no fogão a lenha. Tudo que tu consome, tu produz aqui? Produz aqui. Aqui nessa cesta é tudo produção da casa? Tudo produção da casa, com certeza. A gente colhe moranga, a gente colheu bastante milho, isso aí só uma amostrinha. Tenho minhas frutas, meus limãos, minhas bergamotas, minhas laranjas, meu chuchu, que já estão até brotando, pronto para plantar minhas sementes de alho. Ali o triturador, que eu molho também cana para os bichos, aproveito também e já boto para as galinhas, né? E essas galinhas eu já estava criando aqui, antes de eu receber a ajuda da Emater, né? Eu já criava as galinhas, só que eu não tinha um galinheiro para me tratar delas e nem lugar para colher o ovo, né? O momento que começar a produção já vai aumentar. Com o recurso do governo federal, o programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva foi executado pela Emater, em parceria com as Secretarias de Agricultura e Assistência Social do município. A gente fez a busca ativa no município através da relação que o CRAS nos passou pela Secretaria de Desenvolvimento Social. São 31 famílias beneficiadas, né? Nós temos aqui no Lajeadinho, Roça Grande, Barrocada, Rincão do Capim, Morro Grande, Morro São Miguel e Sertão do Cantagalo. São 31 famílias que estão hoje com uma alimentação melhor, com uma atividade melhor e que melhoraram também as suas condições de vida. Aqui a gente está na horta, então esse espaço aqui não tinha antes de participar do programa, é isso? Não, não tinha, não tinha nada. Era só campo, só grama. Daí quando começou a vir, a gente já começou a providenciar a tela e já passamos o arado para mexer bem a terra. E daí com o dinheiro, né, já veio as mudas, já está tendo muita ajuda na hora da comida, né? Já tem um verdinho para comer, já é bem melhor, né? O que mais tu está plantando aqui? Plantando alface, tem cebola, tem beterraba, tem a rúcula, os rabanetes aqui, cebolinha, salsa. Tem couve, couve-manteiga, tem lá no cantinho berinjela, que a gente gosta muito. Saladinha já está garantida. Sim, já está garantida, já dá para pegar já para ir comendo. Vladimir, como é que foi a chegada de vocês aqui? A gente chegou, assim, fomos através de uma busca ativa, né? Eu já trabalhava na comunidade aqui, tem a comunidade tradicional, já temos pessoas que possuíam essa agroindústria, mas a Eliette a gente não conhecia, então foi através de um trabalho da Emater juntamente com a assistência social, a gente buscou no cadastro único lá o nome dela e viemos ver onde é que ficava a propriedade. A gente chegou, teve que caminhar, como vocês estão vendo aqui, é difícil acesso, não tinha nada de acesso, até se atolemos no banhado aqui, não tinha extrato. E daí colocamos para a Eliette desse projeto fomento produtivo, que tem como ênfase a produção de alimentos, no caso aqui a horta e a produção de frangos aí, de galinhas aí para os ovos, né? E o excedente para eles comercializarem aqui na comunidade, né? Mas o principal é para o sustento familiar, né? Então, e por minha surpresa, assim, ela chegou assim, ô, Vladimir, que coisa mais boa que vocês trouxeram, tu e a Marcia estão trazendo aqui, porque o meu sonho é aqui ter uma horta e criar umas galinhas e melhorar também a questão do nosso campo aqui, né? Porque ela tem as vaquinhas dela aqui, então, o próximo passo é a gente melhorar a parte das pastagens, então, fazer esse trabalho de melhoramento, assim, na introdução de novas variedades. E essa estrada por onde a gente entrou de carro, por exemplo, não tinha, né? Antes do projeto, vocês entravam por ali e tudo a pé, como é que era? Sim, tudo subia ali pela grama ali, inclusive a Marcia e o Vladimir subiam por aqui e me encontrar lá em cima, lá na casinha. Não tinha essa estrada aqui. Te encontraram praticamente escondida na casa ali? Escondida, escondida na casa. Sem acesso de carro? Sem nada, nada, só a cavalo e a pé, porque não tinha nem porteira para entrar. Eliette divide a rotina de trabalho no campo com os cuidados com o filho. Eu acabei descobrindo a doença do meu filho, que foi eu vir para cá, que ele se movimentar, caminhando para lá e para cá, aqui dentro, subindo as lombinhas, que eu comecei a ver que o meu filho também tinha problemas, né? E daí foi diagnosticado com o do Xene. Yuri sofre com uma distrofia muscular, uma doença degenerativa que leva à perda da capacidade de locomoção. No caso, ele está no limite, ele está com 10 anos, né? E essa doença aí, eu já conheço bem, porque teve já na minha família três casos, né? Então, a gente está na luta aí com fisioterapia, estou tentando conseguir hidroginástica para ele e tudo, para a gente melhorar. A gente tem que ir a Porto Alegre, fazer as consultas com a neurologista, isso aí de mês por mês, assim, e ali eu estou fazendo as fisioterapias. E o que é mais dificuldade para mim, assim, é eu sair daqui para ir lá para pegar o ônibus, né? Mas a gente vai lutando e vamos conseguindo. Yuri acompanha a mãe no campo e se diverte escolhendo os nomes dos animais. Aquela é bela, essa daqui é a pipoca, esse é o pompom e aquele lá é o espiga. Por que ele é a espiga, filho? Porque a mãe dele é a pipoca e ele é a espiga. E tem um aí que vai ganhar mais um neném. Uhum, é a Bel. E o filhote da Bela nasceu no dia seguinte da gravação. Vai se chamar Pluma. Essa é a casa da Eliette, que antigamente era apenas uma cobertura que servia de abrigo para as cabras. Depois ela ganhou as madeiras e ela mesma construiu a casa em que ela mora hoje com os filhos. É isso aí, Eliette? Tudo aqui foi construído por ti? Foi, foi. Com a ajuda também do meu ex-marido, né? Que me ajudou aqui. Foi, eu fui fazendo aos pouquinhos, eu e os meus filhos e ele. Aí metamos a mão, botamos a mão na massa e fizemos. Fomos pregando tábua por tábua, trocando uma telha quando dava chuva e arrumando. Hoje, graças a Deus, não chove dentro e a gente tá bem abrigado. Foi muito gostoso, assim, de ver a evolução, né? Muito linda a evolução da Eliette. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos que entrar lá pelo outro lado porque não tinha o acesso, né? Então a gente conseguiu, através do município, da Secretaria da Agricultura, que fizessem o acesso de entrada na propriedade, né? E a Eliette é muito parceira. Tudo que a gente propõe, ela se coloca à disposição pra inovar, né? Ela vai mudando na questão da alimentação, quantas dicas a gente já trabalhou com ela, né? Pra melhorar a qualidade da alimentação. É isso que vale a pena a gente ver, né? A mudança de qualidade de vida, a alegria que ela tem, a alegria dos filhos dela, né? E tudo que a gente consegue pra ela é uma vitória. Famílias acompanhadas por nós, né? Diariamente, famílias em situação de vulnerabilidade, neste caso, em extrema vulnerabilidade social. E hoje a prova aí, né? De que a Eliette fez valer todo o benefício trazido através da Emater, com um valor expressivo, né? Pra um investimento. Hoje nós tivemos o prazer de conhecer tudo que ela conseguiu fazer, acontecer e render, então, frutos daquilo, de todo o empenho dela, de todo o empenho da Emater, com este importante programa e com toda a parceria, né? Da Secretaria de Agricultura. E quando tu retorna e constata, né? Que tudo deu muito certo, porque eles fazem a sua parte, são merecedores deste investimento, é o que gratifica, é o que recompensa. E a gente deseja, com tudo que vimos aqui hoje, que a Eliette vá muito longe aí em tudo que ela tem feito pela família. Ela é uma mulher merecedora de todo, enfim, de todo o sucesso que ela busca ter e que outras várias assim façam também, né? O município, quando foi contemplado com esse programa de fomento rural, né? Através da assistência social, a gente teve aqui, juntamente com a assistência da Emater, era identificando o local, onde a gente identificou, né? Que, além da estrutura que ela ia ganhar, né? Através desse programa, a gente precisava fazer algumas melhorias. E aí a gente identificou aqui, no acesso dela, né? Propriamente, o bebedouro que ela tinha aqui, que estava muito sujo e com pouca água, né? Em função da estiagem, a gente também veio com a máquina melhorar a questão da água dela aqui para os animais, a questão da estrada. E como vocês viram ali também, a Secretaria está distribuindo, né? Que é um resíduo de podas trituradas aí na área urbana e que a gente também está contemplando. Então, isso também veio agregar e somar aqui para esse trabalho desenvolvido junto com a Emater, né? Junto com a assistência social, que é trazer condições, né? Para a Eliette e para as outras pessoas no município que foram contempladas, para esse sustento, né? Que é as pessoas criarem os seus animais ali, ter a sua horta e produzir o seu próprio alimento. Marcelo, como é que foi para vocês realizarem esse trabalho e hoje ver todo esse resultado, né? Toda a melhoria que a Eliette teve aqui na propriedade. Isso é maravilhoso, né? Principalmente aqui na casa da Eliette hoje em particular, pelo capricho que ela tem, né? Que ela conserva aqui a propriedade. Isso para nós é sensacional, é fantástico. E hoje a gente pôde aqui ver que realmente funciona quando a gente trabalha em parceria com a comunidade, com a Emater, né? Com as pessoas que realmente querem fazer com que as coisas aconteçam. Isso aí para mim é um sonho realizado, que onde eu morava não era o meu lugar. Eu queria mais, que é morar mais para fora, criar os meus bichos, aumentar a minha produção de alimento melhor, mais saudável para os meus filhos, né? Apesar dos problemas e dificuldades, Eliette mantém a alegria de viver sempre com um sorriso no rosto. Vem de Deus, né? Porque é por Ele que eu sou guiada, né? Com certeza. E a ajuda das pessoas é o que me faz ser assim. E não quero mudar. Mas o que mais me chamou a atenção é a autoestima dessa pessoa. Todas as dificuldades que ela tem, assim, ó, desse trabalho, dessa vontade. Uma mulher aqui com duas crianças, sem as mínimas condições. 41 anos de extensão aqui no município, né? Que o nosso lema é semear ideias para colher alimentos. E essa pessoa aqui, nesses 41 anos de trabalho, foi a pessoa que mais me emocionou de todos os avanços que a gente conquistou aqui em Santo Antônio na Patrulha. E não quero sair daqui, porque aqui eu tenho certeza que eu vou dar uma boa alimentação para o meu filho, comer bastante coisas da horta, que o fomento também da Imater me ajudou muito. Me compraram as mudas, me ajudaram bastante. Então a gente tem uma alimentação melhor, um leite para tomar, né? Eu acredito que aqui está bom demais.